Olá, Pia! Capaz de você saber onde eu estou. Só vim aqui tomar um leite quente e mais tarde fazer um show. Tributo à Rede Pop aqui em Curitiba. Sim, estamos em Curitiba. Ah, Curitiba. Adoro Curitiba. Como eu gosto de Curitiba. Temos uma história linda por aqui. Música Assim que eu cheguei aqui, eu já estou sabendo que o ingresso está esgotado. Então, puxa, você que tentou ir no show e não conseguiu comprar ingresso, não fica chateado comigo. Prometo que a gente vai fazer de tudo para voltar e que todo mundo possa ir. Música Música Rodrigo! Música 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 Come on! Shake to the breath! Shake it all! E depois de tudo que a gente passou Depois de tudo que a gente ainda está passando Depois de tantos Tantos adeus que a gente precisou dar Esse show para mim Ele Ele ganha uma força muito maior Porque Se antes eu achava que a gente só celebrava a obra dele Hoje eu entendo O valor da gente celebrar Esse encontro E eu quero que vocês saibam que eu sou muito grato Por esse encontro Ei, ei, ei Oi, ei, ei, ei Pronto A luz já está afinada A banda já está afinada Já está tudo no lugar Parou, parou Estou me sentindo no Japão Olha eles aqui Eu adoro o Japão E aí E aí O que é isso? É de, é de, é de Acabou, galera, acabou aqui Acabou em Curitiba Ai, meu Deus do céu, foi muito legal Quando o show acaba e aí a gente vai pro hotel A gente fica fazendo isso aqui A gente fica vendo cenas do show Então saibam que quando vocês me marcam é muito bacana Porque eu acabo indo pro hotel e assistindo o show um pouco Ninguém suporta a minha mãe É mentira É mentira